E aí galera, beleza? Aqui é o Farol Gatocho, galera. Sejam todos bem-vindos ao canal. E dessa vez, galera, eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de glitch aqui no GTA V Online, beleza? E antes de tudo, galera, eu queria pedir desculpa pelo último vídeo que eu postei no canal. Eu postei aquele vídeo, galera, e 10 minutos depois a Rockstar já tinha corrigido o glitch, beleza? Então, cara, se você for novo e gostar de glitch, se inscreve no canal pra assim que eu postar um vídeo aqui no canal de glitch, você já ir lá e fazer antes que a Rockstar corrija, beleza? Então, eu peço desculpa pra vocês. Galera, o glitch que eu vou trazer pra vocês hoje, você precisa ter um banco, você precisa ter uma arena ou um cassino. Primeiramente, você vai ter que ter um banco, vai ter que ter uma arena ou um cassino. E ter um apartamento de luxo, aqueles apartamentos personalizados. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Você vai precisar ter um banco. Você vai precisar ter um centro de operação móvel. Vou mostrar pra vocês, que é esse caminhão aqui, que é a operação móvel. No espaço 3 aqui, você vai precisar ter o armazém pessoal de veículo. Então, você vem aqui em renovar e colocar armazém pessoal de veículo. Passo 3. Você vai precisar também ter esse apartamento. É o apartamento personalizado. Você vai precisar ter ele também. E você vai precisar, galera, comprar também no cassino. Você vai precisar ter a garagem lá no cassino ou na arena. Beleza? Você vai precisar comprar uma moto fágil também aqui na Super Sandler. Tá vendo? Você vai vir aqui organizar por preço. Você compra uma moto fágil dessas aqui, que é 5 mil. Se você for duplicar 10 vezes, você compra 10 motos, beleza? E isso você vai ter que usar a moto, galera. Tem que usar a moto. Qualquer tipo de moto. Mas é bom você usar a moto, cara. E o que a gente vai duplicar vai ser essa opressor. Tá vendo essa opressor aqui, ó? A gente vai duplicar ela. Galera, ela sem tunar, ela vale em torno de 2.114.000. Ela tunada, ela vale 2.300.000, cara. Dependendo da sua tunagem, ela pode valer até 2.300.000. Então, eu nunca vi ninguém postando o glitch dessa moto. Eu vou trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu acho que eu vou ser o primeiro PRA a postar a glitch dessa moto. Explicando como que faz. E explicando como que vende. Eu não sei se alguém já postou o vídeo dela, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa moto. Esse glitch, galera, já tá funcionando há alguns dias. Mas ainda tá funcionando. Você vai colocar a sua moto dentro do caminhão. Já tá certa pra direita, pra armazenar. Deixa eu diminuir minha fisquinha aqui, cara. Diminuir minha fisquinha. Você vai armazenar a moto aqui dentro. Depois você vai sair com ela. Você vai sair com ela daqui de dentro. É bom você prestar atenção no glitch pra vocês fazerem nada de errado, galera. Fez isso. Fez isso. Colocou dentro do caminhão. Saiu. Agora vamos colocar ela aqui, ó. Vai colocar ela aqui. A maioria da galera, eles fazem com o carro e colocam o carro aqui de lado, né? O que a gente vai fazer com a moto é diferente. Vai ser bem mais fácil. Você vai fazer aqui, ó. Você vai pegar a sua moto. Vai dar uma ré nela, ó. E vai colar o pneu dela nesse ferro, ó. Dá uma rézinha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Você vai colar o pneu dela ali. Vai ficar aparecendo o círculo azul. E vai ficar aparecendo a setinha pra você apertar pra armazenar o veículo. Tem que aparecer as duas opções. Círculo azul e a setinha. E quando você descer também da moto, tem que aparecer o círculo azul. Galera, outra coisa que eu tô usando também é o caminhão normal, ó. A gabine do caminhão é a normal, beleza? Vai fazer esse glit. Eu tô usando tudo normal. A moto tá lá. Vamos testar novamente, ver se tá funcionando. Tem que aparecer a setinha pra direita e o círculo azul. Tá? Tá aparecendo o círculo azul lá na traseira do caminhão. O que a gente vai fazer agora, galera? Eu vou apertar o Start, ó. Vai aparecer... No mapa vai estar tudo exibido, tá vendo? Se no seu não tiver tudo exibido, o que você vai fazer? Você vai apertar o Touchpad. Eu tô jogando o PS4. E vai procurar aqui a opção Exibir e Ocultar. Tá vendo? Opção, tá vendo? Tá vendo aqui a opção de Ocultar? Você vai procurar a opção de Ocultar. E vai vir aqui em Serviços. E vai deixar personalizado e vai deixar tudo exibir. Deixa personalizado lá em cima e vai deixar tudo exibir, beleza? Feito isso, vai apertar Start ou Optus e vai abrir essa tela. Caso você não apareça esse coisa aqui, você aqui dentro do Banking, você sai fora do Banking que vai aparecer, beleza? O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai fazer um teleporte de missão cá pro apartamento, tá vendo? Nosso apartamento tá aqui e a gente vai fazer um teleporte de missão pra cá. Cadócio, como que faz o teleporte de missão? Você vai dar algum serviço perto do seu apartamento e deixa em cima, tá vendo? Em cima do serviço e você vai apertar Quadrado. Eu tô Quadrado, vai aparecer essa mensagem. Você vai apertar X e você vai ser teletano suportado pra lá. Eu tô explicando essa vez pra vocês entenderem. A gente vai usar esse teleporte, galera, três vezes nesse vídeo, nesse glitch. Então, eu vou explicar pra vocês a primeira vez aí. A seguinte vez, você já sabe. Beleza, carregou o serviço. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai apertar Optus. Antes disso, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Que você tem que deixar a mira, o módulo de mira de vocês, mira livre. Tem que deixar o módulo de mira livre, beleza? Pra você fazer isso, você vai lá no modo Criador. Deixa eu sair daqui. Criador. Você vai lá no modo Criador, galera. Lá no modo Criador, você vai em Opções. Lá você consegue trocar seu módulo de mira, beleza? Chegando aqui, o que você vai fazer? Você vai apertar o botão PS. Vai vir na lista de seus amigos. Eu sempre venho na lista dos meus amigos, porque é bem mais fácil por aqui. Por a lista de amigos. Vem na lista de amigos. E procura algum amigo que esteja com módulo de mira diferente da sua. É bom você testar antes de você fazer o clip, pra você ter certeza. Esse daqui, ó. Eu tenho certeza que ele tá com um módulo de mira diferente, que eu já testei. Vou clicar em cima do nome dele. E vou vir aqui no GTA. Aí vai abrir só outra telinha aqui. Aí você clica pra entrar. Espera um pouquinho. Tá só necessitando informação da sessão. Vai dar essa tela preta. Você vai apertar X. Confirma pro X. Nessa outra tela, você aperta a bolinha. Beleza. Fizemos o teleporte. Vemos cá pra perto do apartamento. Aqui, galera. Nessa primeira parte, você pode pegar veículo de rua. Pode pegar veículo de rua. Se você estiver um pouco longe do seu apartamento. Se você estiver perto, você vai a pé mesmo. Nessa primeira parte, você pode pegar veículo de rua. Na segunda parte, você não pode pegar, não. O que você vai fazer aqui? Você vai entrando no seu apartamento. Vamos lá. Vocês vão ver que vai ser um glitch bem facinho. Galera, não vou dar nenhum corte nesse vídeo, não. Eu vou fazer direto pra vocês entenderem. Não vou dar nada de corte. Você vem aqui na sua sala do golpe e planejamento. Você escutar um barulho, meu filho. Aqui nesse quadro, galera. Você tem que ter iniciado algum golpe. Você precisa ter iniciado algum golpe. Se você entrar aqui e não tiver iniciado nenhum serviço da fleca, não vai dar certo. Você não vai conseguir bugar. Não vai dar certo. Tá vendo como eu tá com um X ali no banco? Aquele X vermelho? É porque eu iniciei o serviço da fleca. Você tem que ter iniciado algum golpe, galera. Se você não iniciar algum golpe, fazer pelo menos um planejamento não vai dar certo. Beleza? Porque aqui a gente vai apertar óbitos. Vai abrir essa tela. E a gente também vai apertar seta pra direita pra abrir essa tela. Então o que a gente vai fazer? Vai apertar óbitos. E rapidinho, a gente vai soltar o óbito e apertar seta pra direita que é pra bugar duas telas. A gente vai fazer óbitos, seta pra direita. Tá vendo? Bugar duas telas. Agora você vai vir em GTA Online e vai vir em Kit Criminal. Pegando aqui no Kit Criminal, você vai esperar de 4 a 5 segundos. Ou 10 segundos, tanto que foi um pouquinho só e já era. Agora a gente vai sair. Sai de novo. Sai de novo. Tá vendo que o quadro tá bugado? Abriu o serviço? O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai apertar o touchpad. Abriu o menu de interação. A gente vai em estilo do apartamento, que é a primeira opção aqui em cima. Vai clicar nela. Tá vendo esse número? Vai mudar o estilo do apartamento? Aqui, estilo, né? Lembra o seu estilo? O que você vai fazer aqui? Você vai clicar em cima de um número desse, ó. Ele vai piscar a tela. Tá vendo? Aí você vai segurar setinha pra baixo. Vai ficar passando em cima. Fica passando em cima e vai clicar de novo. Então a tela preta, você vai indo debaixo clica. Vai no outro clica também. Até parar de sumir essa tela preta. Até parar de piscar. Vai de novo. Tá vendo que tá piscando? Dá outra corridinha de novo. Se demorar passar o seu, clica. Até que ele vai parar de piscar. Ela parou, tá vendo? Tá piscando mais. Então quer dizer que a gente tá bugado. Agora você pode apertar a bolinha. Pra sair. Aqui também nessa tela você pode apertar a bolinha pra sair. Tá vendo que o nosso mini mapa sumiu? Mini mapa? Não tá mais o mini mapa. Sumiu o mini mapa. Se eu tirar a minha facecam você vai ver que tá sem mini mapa. Tá vendo? Sem mini mapa. Aqui você não precisa sair dentro do apartamento, galera. Você não precisa sair daqui dentro. O que você vai fazer? Você vai apertar Start, que é o Optus. Vai clicar no mapa. Vai apertar o Tootpad que é pra abrir o mapa. Tá vendo? Você vai ter que abrir esse mapa. Se você não sabe é só apertar Optus e X e o Tootpad. Ele vai abrir. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aquele mesmo teleporte de missão, capo cassino. A gente vai fazer capo cassino. Tá vendo? Você põe em cima do serviço que você quer fazer o teleporte. Aperta Quadrado. X. E vai ser teletransportado pra lá. A gente vai fazer esse teleporte novamente. Você vai apertar a bolinha pra os pedaços e aparecer essa mensagem. Então já vai direto. Beleza. Carregou o serviço. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo processo. Vai apertar o botão PS. Vai vir na lista de amigos. Eu tô fazendo da maneira mais fácil pra vocês entenderem. Vem na lista de amigos. Vai caçar aquele seu amigo que ele tá com modo de mídia diferente da sua. Esse aqui tá com modo de mídia diferente. Tá vendo que ele tá no GTA, mas ele não tá no GTA Online, galera. Presta atenção. Então eu não vou tentar seguir ele porque ele já saiu do GTA Online. Eu vou tentar entrar em outro. Vou entrar nesse daqui, ó. Você tem que prestar atenção nisso também. Ele tem que tá no GTA Online, senão não vai dar certo. Você espera um pouquinho. Tá vendo? Apareceu uma mensagem. Você confirma que sim. Essa outra tela você aperta a bolinha aqui. Não. Pronto. Fizemos mais um teleporte de missão. Segundo teleporte. Agora a gente vai correr. É bom você fazer... Se você cair nesse serviço, galera. Você faz esse percurso que eu tô fazendo aqui, ó. Você conseguir entrar na garagem do cassino. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, cara. Mas deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo já. Tem 10 e 12 minutos. Mas de boa. Vamos lá. Lembrando que aqui na garagem do cassino ou na garagem da sua arena, você tem que colocar as motos fágios que você quer duplicar. Tem que colocar as motos fágios lá dentro. Você compra e coloca lá. Você faz esse percurso. Essa cerquinha aqui ele não consegue saltar. Então não adianta você tentar passar por outro caminho. Ele não consegue saltar. Você vem por aqui, ó. Aqui, ó. Ah, aqui não dá não. Tem que vir por aqui. Por esse caminhãozinho aqui mesmo. Fique bem reto por aqui. Porque por outro lado ali ele não consegue saltar. Pra você fazer esse percurso que eu tô fazendo. Você vai conseguir chegar lá na sua... Na porta da garagem do cassino. Eu vou mostrar tudo passo a passo pra você entender. Se o vídeo fica a 20 minutos que se dane. O que importa é que você entenda como é que faz os glitch. Porque tem muito pessoal que faz o glitch e ele corta o vídeo todinho. E tu não vê nada. Enquanto tu vai ver as coisas que o cara fez. E o cara já terminou o glitch e tu não entendeu porcaria nenhuma. A maioria da galera que já tá veterano nos glitch, já é velho, faz glitch há muito tempo, vai entender. Mas o pessoal que é novo não entende. Aqui chegando na porta da garagem, o que você vai fazer? É só você encostar que ele vai entrar. Tá vendo? Gostou? Aqui você não clica no estacionamento, galera. Você clica na garagem. Toma cuidado aí pra você não apertar rápido aí e entrar no estacionamento, cara. Pronto, já entramos na garagem. Foi rapidão, como vocês estão vendo. Agora a gente vai procurar as motos que eu coloquei aqui dentro. Eu coloquei duas motos fáceis aqui dentro. Tá vendo? Tem uma azul e uma verde. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai subir na moto verde. Qualquer uma das motos. Se você tiver a garagem cheia, qualquer moto. Você vai subir nela. E vai acelerar. O seu personagem tem que sair lá pra fora, galera. Sem a moto. Se sair com a moto, não deu certo. Tem que sair sem a moto, sozinho. Vou acelerar. Acelerei. Ele saiu sozinho. Tá vendo que ele saiu sozinho? Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer mais um teleporte de missão. Tá vendo que os carros estavam passando na rua? Mas se você pegar um carro desse daqui pra você ir lá pro seu bunker, não vai dar certo. Você não vai conseguir acelerar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai apertar. O botão Optus. E vamos fazer um teleporte de missão lá pro bunker. Eu vou pro meu bunker. O meu bunker é esse, ó. Tá vendo que eu tenho um serviço bem perto do meu bunker? No seu bunker também vai ter serviço próximo. Ele vai chegar aqui. Você vai apertar quadrado de novo. X. É pra gente fazer aquele teleporte de missão mais uma vez. Agora é a última vez. Aí já era. Terminou o glitch, beleza? Vamos fazer o teleporte de missão. Aqui você pode fazer uma sessão pública de convite, qualquer um. Pegando aqui você vai rápido, tá vendo que tem jeito no serviço? Você aperta o botão PS, vai ser os amigos e procura aquele amigo lá pra você fazer o teleporte. Vai fazer o teleporte pra lá. Cadê o que é o amigo que eu ia fazer? Esse aqui, ó. Estamos na sessão. Tá solicitando informação que a gente vai fazer aqui. Só esperar aparecer a mensagem, ó. Confirma o curtir. Aperta a bolinha aqui não. A gente vai renascer bem aqui do lado do nosso bunker. Tá sempre do lado do bunker, tá vendo? Meu bunker é esse daqui do pé da praia. Agora é só a gente correr até o bunker e entrar. A nossa moto, galera, tem que estar lá naquela posição que eu coloquei, ó. Lá perto daquele ferro lá. 15 minutos de vídeo, de boa. Não tem problema nenhum, cara. O importante é que você entenda. Eu quero que você entenda tudo o que eu tô fazendo, cara. Eu quero nem saber se o vídeo vai ficar longo. Esse cara vai assistir tudo, se ele vai pular, se ele vai fazer o que ele quiser fazer. Beleza, entramos no nosso bunker. A moto tem que estar naquela posição. Ah, e a moto tá na posição. O que você vai fazer aqui, galera? Você vai subir na moto e não vai acelerar. Só subir na moto. Só apertar triângulo pra subir na moto. Não acelera. Subiu a moto. Essa moto aqui, ela já foi lá pro... Pro cassino. E essa aqui é a moto duplicada. Agora você aperta triângulo pra descer da moto. Deixa a moto aí. Você vai entrar no seu caminhão. Deixa a moto lá parada, hein? Não mexe com ela, não, cara. Senão vai dar erro. Aí é zoeira. Aí virou o trem. Deixa a moto lá. Agora você não vai sair por essa porta traseira aí, ó. Você vai sair por a porta lateral. Você vai vir por aqui, ó. Vai sair por a porta lateral ou por a porta da frente. Pronto, tá saindo, galera. Você não pode sair por a porta traseira de jeito nenhum. Beleza. Sai de dentro do caminhão. Agora o que você vai pegar... Fazer aqui. Você vai pegar a moto e apertar... Subir na moto e apertar seta pra direita. Depois que você tiver entrando no caminhão e tiver saída. Agora a gente vai apertar seta pra direita. Tá vendo que ele tá pedindo pra... Pra substituir a moto dentro... Dentro do centro da operação móvel. Você confirma que sim. Essa mensagem você confirma que sim. Você quer substituir o veículo. Beleza. Tá rolando a bolinha laranja no canto da tela. Quer dizer que salvou a nossa moto. Agora, galera. Eu vou explicar uma coisa. A moto lá tá duplicada. Eu vou lá mostrar pra vocês. Deixa eu subir aqui no... Na moto. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza. Galera. Se acontecer de você sair aqui pra fora. E você acelerar e sua moto não sair. É só você trocar de sessão. Beleza. E acontecer isso. Se você sair fora do caminhão. E sua moto não acelerar. É só você trocar de sessão. Que aí vai... Vai voltar ao normal. Vai desbugar. E vai ficar tudo de boa. Beleza. Se sair aqui pra fora. Eu não tô cortando nada do vídeo, cara. Tá tudo do mesmo jeito, galera. Não tô cortando nenhuma coisa. Só vou acelerar o vídeo pra não ficar tão longo. Beleza. Agora eu vou até a minha boate. Minha boate. Até o meu cassino. Pra você ver que duplicou. Eu não vou dar nenhum corte no vídeo, cara. Eu vou acelerar. Beleza. Partiu. Assim que eu chegar lá eu volto com vocês. E aí E aí Beleza galera, voltei com vocês, cheguei aqui no cassino Agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro da garagem Ver se a moto vai estar lá duplicada, vocês vão ver que ela vai estar lá duplicada Lá na garagem E vamos ver que ela vai estar duplicada Beleza, essa aqui é a que eu trouxe do caminhão, olha a outra duplicada no lugar da verdinha Tá vendo essa daqui? Tá duplicada no lugar da verde Galera, agora pra você vender essa moto Eu aconselho você a duplicar mais moto pra depois você vender O que é o que acontece aqui? Pra você vender Pra você vender galera, você vai ter que Vim no seu centro de operação móvel Você tem que vir aqui no seu centro de operação móvel E no espaço 2 Tá vendo aqui, no espaço 2 Você vai ter que colocar No espaço 2 você vai ter que colocar Oficina de veículo e arma Então nesse espaço 2 você vai ter que colocar Oficina de veículo e arma E pra você fazer isso Você vai ter que Você não vai poder usar o espaço 3 Você não vai poder usar o espaço 3 E pra você fazer isso galera Você vai ter que gastar 955 mil Então você só consegue vender Essa moto fazendo isso Mas eu vou fazer isso aqui Só pra mostrar pra vocês Vou fazer, vou mostrar pra vocês Vou colocar Oficina de veículo e arma Vou gastar 955 mil Só pra mostrar pra vocês Que dá pra você vender a moto Deve ser que eu não tô com pilantragem Vou sair lá pra fora com a moto A moto duplicada Essa aqui é a cópia Daí aqui pra fora Vou solicitar meu centro de operação móvel Tá vendo? Vou solicitar ele Vou solicitar e vou vender essa moto Pra você ver que a gente vende Espera ela aparecer Beleza Apareceu aqui do lado Devo ver que eu consigo vender a moto Por 2 milhões e pouco Isso é É bom você fazer bastante moto Pra depois você vender Aí vai compensar mais Você vem Vender Aqui dá pra você tornar ela também E dá pra você vender Tá vendo? Ela vale 2 milhões e 114 Na verdade é 2 milhões e 114 e 700 mil Antes de eu vender ela Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Eu tô com 1 milhão e 316 Vou vender ela pra vocês verem 1 milhão e 316 Eu vou vender Devo ver que eu vendi ela Agora eu estou com Tá vendo? 2 milhões e 114 Que eu vendi E mais E mais os 1 milhão e 316 Tá vendo? Então galera O vídeo de hoje foi esse cara Se gostou deixa aquele like Se não for inscrito no canal Não esquece de se inscrever Até o próximo Um abraço E valeu E falou Lembrando galera Que esse clique tá funcionando 100% Beleza? Então vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu E galera Até mais Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau